Como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente vai fazer uma maquiagem com um efeito leve, fresh e um pouquinho de glow, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Aliás, vocês já vinham pedindo já faz um tempo. E eu preparei uma proposta bem tranquila pra você fazer aí e treinar na sua casa. Pra garantir esse efeito hidratado na minha pele, eu vou começar aplicando essa água termal da Liotte. Eu adoro esses ventiladores portáteis porque acelera o processo da secagem. É mega importante que você deixe a sua pele bem sequinha após aplicar a água termal pra poder vir com hidratante. Pra potencializar essa hidratação, eu venho novamente com a água termal. Venho aplicando a base. Agora eu vou vir com o corretivo somente em alguns pontos da minha pele, tipo olheiras, marcas de espinha, que eu não queira que apareça tanto, mas muito sutil. Pra que fique ainda com esse efeito de pele bem fresh. Pincel menor pra poder espalhar e também fixar esse corretivo. E eu vou dando batidinhas, sem arrastar, pra poder manter esse corretivo ali no lugar. Como eu quero um efeito bem natural na minha pele, eu vou aplicar esse iluminador cremoso primeiro, pra depois vir com o em pó. Aplico em algumas regiões aí do rosto, pra dar um efeito bem bonito de luminosidade. Vou usar o mesmo pincel que a gente usou pra aplicar o corretivo pra poder espalhar esse iluminador. Aplicando agora um blush cremoso, só pra dar um efeito de pele corada, saudável. Eu aplico bem nessa parte aqui das maçãs. Eu não subo muito pra essa lateral aqui. Com vergonha, quando a gente corre, quando a gente toma um sol, geralmente essa parte aqui é a parte que fica mais vermelha. Aplico somente aqui pra dar justamente esse ar de naturalidade. E aí depois eu venho e aplico um pouquinho aqui no nariz pra dar essa coradinha, sabe? Como se a gente tivesse tomado um pouquinho de sol. Vou aplicar o iluminador mais rosado, pra poder acompanhar essa proposta da maquiagem de hoje. Eu gosto de aplicar com esse pincel leque pra dar mais naturalidade na minha pele. Vou aplicar em cima do outro iluminador cremoso que a gente havia aplicado. Um lápis bege na linha d'água pra poder abrir mais o olhar. Na hora de aplicar o rímel, não esqueça de fazer sempre aquele movimento de zigue-zague pra poder conferir uma aplicação melhor desse produto. Mesmo blushzinho nos lábios. Fixação na minha maquiagem e também aumentar ainda mais esse poder de luminosidade na pele. Vou usar mais uma vez a água termal. Hoje a proposta foi essa make leve, fresh, ao mesmo tempo glow, que a gente consegue perceber quando vira o rosto. Se você gostou dessa make, já indica pra aquela sua amiga, que não é assim como você. Marca ela aqui nos comentários. Beijo e até a próxima! Tchau! Obrigado.